Olá! Hoje estamos aqui para o lançamento oficial da nossa fronha de seda pura. É um dia muito importante para toda a equipe da Migue, porque nós passamos dois anos trabalhando nesse produto, dois anos para desenvolver, estudando a seda ideal, para que ela entregasse todos os benefícios a que se propõe. Então, eu vou começar falando para vocês a história do descobrimento da seda. Conta a lenda que uma rainha chinesa estava tomando chá embaixo de uma amoreira, nos arredores do seu palácio, quando um casulo da seda caiu dentro do seu chá quente. Ela retirou este casulo do chá e quando ela retirou formou-se um fio, que contra a luz formava um prisma. Assim estaria descoberto o fio da seda. Essa mesma rainha, ela é idolatrada na China até os dias de hoje, por ela ter descoberto o tear para tecer o tecido, que é a rainha dos tecidos, que é a seda pura. Vamos falar da diferença entre o cetim de seda 100% poliéster e a seda pura. O cetim de seda 100% poliéster, ele é oriundo do petróleo, portanto 100% sintético industrializado. A seda pura é um tecido de origem animal, 100% natural, ela é hipoalergênica, é um tecido que a gente diz que ele é respirável, portanto ele é térmico, o ar consegue passar de um lado para o outro do tecido, e ela traz todos os benefícios para pele e cabelo por ser rica em proteínas e aminoácidos. O que é Mulberry Silk? Mulberry Silk nada mais é do que a fibra de seda longa, secretada de forma líquida pelo bichinho da seda. Para vocês terem uma ideia, cada casulinho de seda contém 1,7 km de fio sem nenhuma emenda. Então, a seda é um tecido leve, natural, contém cerca de 18 aminoácidos, é rico em proteínas, saudável para a nossa pele e cabelo. Também é a fibra têxtil mais antiga utilizada pelo homem. Curiosidades, então, vamos falar um pouquinho de curiosidades. O que é Charmès? Que vocês vão ouvir falar quando se fala em seda pura, em fronha de seda pura. Charmès nada mais é do que o tipo de tecelagem que foi utilizado para ter esse acabamento. Então, de um lado ele vai ter esse brilho, essa sedosidade, né? E esse brilho, porque o fio da seda contra a luz, ele forma tipo um prisma, né? São três lados o fiozinho, então ele dá esse brilho. E do outro lado do tecido, você vai perceber que ele é um pouco mais opaco e sem esse brilho, né? Então, aqui nós temos a nossa fronha, 100% seda pura, seda Murberry, no método Charmès. Também se fala em quantidade de fios em seda pura? Sim. A seda pura, essa que a gente está utilizando, a Murberry, nesse processo Charmès, ela tem 400 fios. E ela tem 19 mames. Mames também é a medida que se usa para medir a seda, a quantidade de gramas que tem a seda que a gente está utilizando. Então, essa possui 400 fios, 19 mames. Vamos falar agora dos benefícios do uso da nossa fronha de seda pura. Então, a gente costuma dizer que dormir numa fronha de seda já é um luxo, né? Mas luxo maior ainda é cuidar de você. A seda pura, ela é rica em 18 aminoácidos que são super importantes para o corpo humano, porque eles ajudam a repor o colágeno perdido na pele. Também é rica em proteínas, a sericina e a fibroína. A sericina tem o poder de aderir à queratina do cabelo, formando uma película protetora, aonde vai manter a umidade natural dos fios e na pele também. Então, vai manter a temperatura também ideal, porque estamos falando de um tecido térmico. O cabelo, ao dormir, ele não vai ter atrito como numa fronha de algodão. Ele vai deslizar suavemente por esse toque acetinado que a seda pura proporciona e a gente vai acordar com menos frizz. Para quem tem o cabelo cacheado, também vai acordar com o cachinho perfeitinho durante a noite de sono, não vai desfazer o cacho do cabelo. Menos frizz, então vai ajudar a repor o colágeno perdido na pele. Então, a gente costuma dizer que o benefício do uso da fronha de seda é que você vai fazer 8 horas de tratamento estético enquanto você dorme. Skincare. Quero falar para você sobre o nosso tratamento de skincare noturno. Como a fronha de seda pode auxiliar nisso? Ela não absorve a umidade natural da pele, como também ela não vai absorver, diferentemente de uma fronha de algodão, o nosso tratamento de skincare noturno. Então, ela auxilia na otimização. Ou seja, a gente vai aproveitar muito mais o nosso tratamento de skincare utilizando uma fronha de seda do que utilizando uma fronha de algodão. Então, agora vamos abrir a nossa linda caixinha que preparamos com muito amor e carinho para vocês. Como eu falei no início do vídeo, a gente demorou dois anos para lançar esse produto, estudando, pensando em achar a seda ideal, que realmente entregasse todos os benefícios do uso da seda, não é? Então, aqui já na tampa você vai encontrar algumas informações sobre a nossa fronha, cuidados, utilização, os principais benefícios. Mas como tem muito assunto a seda, a gente bolou esse mini folder onde vai contar um pouquinho de tudo que a gente conversou no vídeo sobre os benefícios, sobre como cuidar também da sua fronha de seda. Várias curiosidades também, a lenda da descoberta da seda. E o que a gente preparou para vocês de surpresa e de mimo são os casulinhos do bicho da seda. Isso virou um hit no mundo inteiro entre famosos e dermatologistas. O uso dos casulinhos para esfoliar o rosto. De que forma? Aqui vai ter uma explicação que vai junto com os casulinhos de como você tem que usar para fazer a esfoliação. Mas basicamente seria você colocar esses dois casulinhos de molho numa água quente ou num chazinho de camomila quente. Vai esperar de 3 a 4 minutos. Aqui ele tem uma abertura, então você vai poder colocar o seu dedo indicador e o dedo médio. E você vai usar para esfoliar todo o seu rosto. Ele promete eliminar cravos. E você também vai ter uma pele mais iluminada, mais sedosa. Por quê? Ao mesmo tempo que você esfolia a pele, ela vai liberar também os aminoácidos e as proteínas depois de aquecido. Pode ser reutilizado, então você pode lavar e secar. E ele pode ser reutilizado até 3 vezes. E agora, né? A nossa seda. Então, a nossa seda, 100% seda Murberry. Aqui nós temos um produto de excelente qualidade, né? Que foi desenvolvido pensando em todos os benefícios que a seda pura pode entregar. Então, é um produto de altíssima qualidade. Somente nessa cor off-white. Porque ela é livre de química. É um produto 100% natural. Não tem tinta, não tem nada. Aqui é o fio exatamente como foi produzido pelo bichinho da seda. Então, é um tecido super natural. Essa fronha de seda, você vai encontrar nos nossos lojistas parceiros pelo Brasil. E também já está disponível no nosso site. E também já está disponível no nosso site. E aí E aí E aí O que é isso?